Bom dia, boa tarde, boa noite, americano de Araque. Cara, resolvi fazer um levantamento histórico das motos custom mais vendidas no Brasil, aquelas que ficaram no primeiro lugar no ranking da Fena Brav nos últimos 19 anos, tá? Os dados da Fena Brav, que é a Federação dos Fabricantes de Veículos ali, que todos os meses solta os relatórios de emplacamento de veículos zero quilômetro, eles datam do ano de 2003, portanto são 19 anos de uma série histórica que registra todos os emplacamentos de veículos no Brasil e todo mês, a gente traz inclusive aqui no canal, sai um ranking das 10 motos mais vendidas por categoria, inclusive na categoria das motos custom, e aí eu fiz um levantamento nos últimos 19 anos, de 2003 a 2022, que não terminou ainda, e quero mostrar um dado bem legal pra vocês aí, de todas as motos no registro histórico fantástico do nosso motociclismo custom nacional. Quem será que ficou nos primeiros lugares nos anos anteriores, tá? A notícia boa é que a Meteor é a moto mais vendida e disparada, comparando todos os anos. Quero mostrar esses dados pra vocês aqui agora, tintim por tintim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Americano pensou em customização? É moto alto custo, não gaste todo o seu salário pra customizar a sua moto, guidões, seca-sovaco, pedaleiras, sissibar, tudo do bom e do melhor pra você. É o nosso negócio, é o meu, é o nosso negócio. Fala direto comigo e faça a melhor customização do Brasil. Mas antes, americano, quer ajudar o canal, cara? Compra a sua camisa, rapaz, é a camisa do americano de Araque, meu fio. Tá na mão pra você aí, ó, camiseta do americano de Araque. Vai lá no site agora e adquire a sua pra ajudar o canal Moto Diário. Não quer fazer isso? Participa de sorteio dessas duas motos custom Mad Max, adquirindo um número, além de ajudar o canal. Você concorre ao sorteio dessa Dragstar 650, linda, maravilhosa, e também dessa Suzuki Savage 650. São duas motos, tá? Em um único número. Você tem duas chances de ganhar, pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. É, meu filho. Mais mole que isso, só se eu tomasse sopa de minhoca, meu filho. O ano era 2003. E naquele ano, cara, não podia deixar de ser ela, né, cara? Aquele boom econômico. Sabe qual moto custa o que mais vendeu naquele ano, americano? Eu conto pra vocês. É, obviamente, era a mamãe Honda no pedaço, rapaz, mandando no pedaço. Shadow 600 vendeu naquele ano duas mil... Mentira, 1.482 motos ocupando primeiríssima colocação do ranking da Fena Brav. Até o ano de 2004. Que em 2004, meu filho, ela chegou com os dois pés no peito, mostrando que veio a Yamaha Dragstar. Essa moto que hoje vale preço de ouro, né, nas melhores do ramo aí, pelos maníquos da web. No ano de 2004, encabeçou a lista da Fena Brav, sendo a moto mais vendida no ano. Foram 1.866 unidades vendidas naquele ano, tá? No ano de 2005, deu ela de novo. Foi dobradinha, meu filho. Em 2005, ela caiu um pouquinho a venda. Chegou a 1.743 unidades. No ano de 2006, lembra que a Shadow 600 saiu de linha. No ano de 2005 e no ano de 2006, veio a Shadow 750 para o Brasil, cara. Em 2006, ela encabeçou 2006 e 2007, tá? A Shadow 750, em 2006, vendeu 2.786 motocas. E no ano de 2007, ela vendeu 2.506 motocas. Foi a dobradinha da Honda. Depois, nunca mais apareceu na cabeça da lista da Fena Brav aí, anualmente, né? Nunca mais vendeu mais por ano. Foi 2006 e 2007 foram os 2 anos de ouro da Shadow 750. Nos anos posteriores, as vendas foram caindo, até que lá no ano de 2014, infelizmente, a Honda removeu a Shadow 750 da linha de produção, deixando os maníacos lunáticos da web que querem vender essa moto de, né? Vamos botar assim, 15 anos de idade a preço de ouro, né? No ano de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, nós tivemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Nós tivemos invasão de motos custom, de baixo cilindrado. Não que elas não existissem no ano passado, mas provavelmente eram colocadas em outra categoria. Nesses anos aí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a Fena Brav resolveu colocar ela na categoria das motos de maior cilindrada. E aí nós tivemos vendas interessantes. Por exemplo, 2008, da Afra Cança 150. 2008, 2009 e 2010. 2008, a Afra Cança 150 vendeu, essa que tá aparecendo na tela aí, 12.728 motos, 2009, 16.952, bateu o recorde total da história toda, 2010, ela vendeu 6.984, em 2011 foi a Mirage 150, lindinha, essa moto é linda, né, cara? 2011, 12, 11, 12, Mirage 150, com 4.696 motocas, e 2012, com 2.507 motocas. E em 2013, de novo, aparece a Kansas com 1.416 motocas, tá? No ano 2014, eu acho que ela removeu essas motos de baixo cilindrado, elas foram sendo descontinuadas também. Nós tivemos pela primeira vez nessa série histórica o aparecimento de uma Harley Davidson, na primeira colocação, foi a Harley Davidson XL 1200, tá, Sportster, né, com 1.322 motos vendidas. No ano de 2015, nós tivemos ela, cara, que é uma pena não estar mais no Brasil, a Shinerei Bolt 250, com 1.337 motos vendidas. No ano de 2016, XL 883, também foi líder de vendas aqui no Brasil, foi uma moto porta de entrada na Harley Davidson, de preço acessível brasileiro, e com certeza colocou muita gente na fila do ROG aí no Brasil, meu filho. 2017, de novo, XL 1200 com 890, 2016, que se eu te falar, 885, a 883 vendeu 885 motos no ano de 2016, podia ter vendido 883, né, fica legal. No ano de 2018, a 883, ela de novo, XL 883 com 839 motos, mas nessa época, essa moto custava 20 e poucos mil reais, 27 mil reais, né, cara. Hoje em dia, hoje em dia não tem mais, mas chegou a custar 50, né, vamos dizer a verdade. No ano de 2019, ela, cara, I Will Be Back Fat Boy, Fat Boy, emplacou 809 motocas, ocupando a primeira colocação. No ano de 2020, nós tivemos a Vulcan 650S, que não tinha chegado a Meteor ainda, que vendeu 1036, nos anos de 2021. E metade de 2022, Meteor 350 na cabeça, meu filho. 2021 foram 2.246 motos, lembrando que ela chegou em julho, e agora em 2022, nós estamos no mês de setembro, e ela vendeu, já vendeu 3.274 motos. Se nós tirarmos aqui do baralho, tirarmos aqui as motos, de baixa cilindrada do baralho, deixarmos só as motos de média para alta, a Meteor ocupa a primeiríssima colocação, com 3.274 motos, seguidos aí, da Shadow 750, no ano de 2006, tivemos a Dragstar, a Shadow 600, Shinerai Bolt, Harley Davidson XL 1200, Vulcan 650S, e assim sucessivamente. É, meu amigo, a Meteor e a Royal Enfield mostram a que vieram. é uma invasão importante do mercado brasileiro, com essa moto clássica e custom, a Meteor 350, com a Classic 350, com a Hunter, que chega daqui a pouco, e com certeza, esse cenário só acontece, porque nós não tivemos ainda, o despertar das outras marcas, mas, eu tenho certeza, que o teremos em breve. Então, em 20 anos de história, a Meteor, 19 anos de história, vamos colocar essa Meteor, em 2 anos de existência, aqui no Brasil, um ano e meio, um ano e pouquinho, ela já é a moto Puston, mais vendida do Brasil, e venderá muito mais, não tenha dúvida, nenhuma, dessa operação aí. Beleza, americano? Um abraço para você, excelente final de semana, e, daqui a pouco, eu volto. Tchau, tchau. 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 Tchau.